Tirar a briga de cabra, vamos, vamos, vamos Tá com medo? Vem cá, vem cá, olha o papau, vem Olha o papau, vem, vem aqui, olha o papau Olha a bonitinha De onde tirar a briga de cabra? Vamos, Brida? Brida! Vem, vem Poxa, você não quer brigar comigo, Brida Brida, Brida Vem, vem Olha a bonitinha, não tem um papo com medo Bonitinha, bonitinha, bonitinha Brida, Brida 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 Não adianta disfarçar não, hein?